Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é Erickson Ribeiro. Pessoal, a gente está passando um momento, acho que, interessante, porque a gente vive uma geração de muito mimimi, de muitas palavras machucam, né? Uma geração que não aprendeu a ouvir um não, não aprendeu a ouvir uma opinião contrária, não sabe conviver com opiniões contrárias, infelizmente. E muitas vezes você dá uma opinião que vai de encontro, aquilo que a pessoa pensa, e ela toma como ofensa pessoal, pelo amor de Deus, não é assim. Na nossa época a gente sabia ouvir não, os nossos pais muitas vezes diziam não para a gente, e a gente aprendeu a conviver com isso, e hoje somos mais equilibrados, sabemos conviver às vezes com a rejeição que esse pessoal de hoje não está sabendo conviver, infelizmente. Então, é muito mimimi, é muita bobagem. Gente, a vida não é feita só de sims, a vida não é feita só de tapinha nas costas, a vida é feita também de discordâncias, a vida é feita também de nãos, e você tem que aprender a conviver com o não. O não é um estímulo para você continuar, para você achar sims. E se você ouviu um não, tanto na vida como nos negócios, não tem problema, não tem problema. Os nãos e as opiniões contrárias são bem-vindas, fazem a gente refletir e pensar. Então a dica de hoje é aprenda a conviver com os nãos. Sucesso para você!